Eu vi essa aí, JV, olha lá, ó, galera, Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões no grupo do Brasa na Copa. Mano, aparentemente o Brasil não perde pra ninguém nesse grupo aí, galera, acho que é grupo C que saiu, né? Acho que o Brasil não perde pra ninguém desse time aí, mano, eu olhando assim, ó. Tô achando que é dessa vez, hein, velho. 9 pontos fáceis, olha lá, é grupo G, né? Não é um grupo fácil, não, olha. Itália e Portugal foram pra repescagem por conta deles, interessante, é até melhor, né, não? Aliás, não, isso é pior, né? Peraí, isso é melhor ou pior? Nossa, o time de Portugal que se fudeu, mano, qual que foi o grupo que veio Portugal lá? Alguém sabe falar aí? É Portugal e mais quantos? Não é ótimo, mas poderia ser pior, bote fé também, hein? Portugal, Coreia do Sul, Uruguai, Gana, hum, doideira também, hein? Caralho, é essa doideira. Uai, Gil, Theo, como assim, paisão? Não tô te entendendo. Deixa eu ver o pick do meu top, queria muito ver o pick dele. Vou mostrar os dois bonecos que eu posso ir aqui pra ver o que ele decide. Viego, 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 Viego. Você está entre mim e o meu amor, grande erro. Valeu, Japacilas, mano. Obrigadão pelo subzão de presente pra Luana. Eita, porra! Faltou alguém, mano? Parece que faltou alguém, né? Meu Deus! Ia chegar a curinha! Pô, fui inocente agora, hein, galera? Todo jogo eu faço isso, né? De invadir ali. Aí nós tá contra o Bagual. O Bagual já conhece a live, aí ele vai fazer isso, mano. Olha lá ele. Tu sabe minha estratégia e eu sei a sua. Olha lá ele debochando no Uau ainda. Rapaz, começou aonde será aí, mano? Ó, psss. Ah, coi. É cagão. Ah, ó o tempo que eu tô perdendo aqui, família. Nossa! Hum, ok! Vai pra base de lá, viu, Bagual? Vai pra base de lá. Vai lá, repensar a sua besteira lá. Vai, nossa. Acho que o Chaco vai tá top, hein, mano. Meu Deus! Eu podia resetar, 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 resetar! Pegou! Pegou, 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 pegou. Se pegou, tá valendo. Pelo menos a Fiora tá bem, ó. E eu disse que tem um tal de Marquinhos famosinho das lá e passando o caulinho em geral. Ai, quem que é essa sua trinta aí, maizão? Ai, tô nada, tô nada. Tô devagar, quase parando. Pera aí, mano, que isso aqui não pode acontecer, não. Ai, se eu transformo nele... Ah, não ia mudar nada, eu ia morrer, né? Mano, eu não decidi ainda, galera, se eu faço trinta ou não. Mas eu acho que eu vou fazer só pra ver de qual, tá ligado? Tá com a cara de que o Chaco vai aparecer bot a qualquer momento, mano. Ô, que cheirinho que tá esquisito. Ixi, ele tá velha top, ó. Tá blusada? Meu Deus, olha o de baixo. Ah! Será que eu trollei no R, mano? Será que meu R não deu dano nele? Alguém chegou a ver se meu R deu dano nele ou não, família? Não deu? Meu R não deu dano nele? Era pra ter segurado, né, velho? Eu pensei em dar o puf, o 6-0, assim, de uma vez, tá ligado? Sempre que... Caralho, velho, eu tô sentindo que eu tô lagando. Ah, eu tô lagando, né, mano? Tá aqui um W ali, que nem saiu a animação do W, ó. Meu Deus, velho! Fui tentar me transformar, só que aí eu voltei. Não sei se foi lag, o que foi isso? Mano, matamos um, pelo menos, né, velho? Pô, foda que eu morri e eu não vou ter o gold da trindade, hein, mano? Isso foi meio pai, velho. O bot ali tá bom pra nós e o top tá bom pra eles, né? Acho que essa fiora faz um V2, hein, velho? Tava de folga, as instintos também estavam, bot foi... Aí que é bom nós estar online todos os dias aqui, tá ligado? Uh, vai pra base lá, bagual. Olha eu, família, olha eu, olha eu, olha eu! Caralho! O que que eu tô fazendo? Meu Deus, eu apertei todos os botões e deu certo, mano. Não, 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 VH é muito roubado, VH é muito roubado, VH é muito roubado. Que que é isso? Eu só, literalmente, apertei os botões, mano. Pois, será que eu acabo fazendo... Ou será que é o próprio LOL, mano, que tá dando essas travadas, né? Feels bad. Pegou, hein? Acho que eu não tome cá pra ela, não. Ok. Nice, nice. Vem cá. Foi o meu, agora é o seu. Aproveita e já deixa aquele like, se inscreva no canal e faça um comentário, nem que seja um beijinho com a Rosinha. Nice, fiorinha. Ó, W insta aí, ó. Toma, velho. É isso mesmo, peguei a visão, hein? Cadê o episódio de um follow-up do Vitão aqui, mano? Ui! Que isso, fumado? Nossa, vai tá forte o menininho, mano, ele tem três itens já, velho. Que isso, acabei de pegar no segundo, ele tem três, velho. Por que você não matou? Uai, eu batei o laterão. Ok, ok. Ó, aqui eu vou tá, aí eu vou ter o R, né? Ó, não vou ter o R de novo, mano. Tem que matar no R, mano. Pô, que merda, hein? É, Bagual, hoje não, viu, Bagual? Hoje não, viu? Vamos deixando pra outro dia esse esquema aí, pai. Hoje não, né? Jogão, hein, galera? Memor de Game ter sido um pouco criminoso foi jogão. Bagual deu trabalho, hein, mano? Ele tá chato com esse chaco dele aí. Ó, você só tem um R quando se transforma em alguém pra destransformar no caso. Ou quando o seu R normal está fora do CD? Hum... O R do Viego entra em cooldown, mas quando você pega uma alma, sai do cooldown. Acho que é isso mesmo, né, mano? É só se transformar em alguém, né, mano? Transformou, tem um bagulho, né? Confesso que eu tô sentindo que o meu Viego ainda... Ele ainda tá bem criminoso, mano. Mas acho que com o tempo não vai melhorando isso aí, né, velho? Ué, ele só reseta se matar. Não importa como ele morreu. Se usou a ult antes de matar, ela não volta depois. Se não usar ela, ainda vai estar lá mesmo depois de lutar na alma de alguém. Acho que eu entendi, mas não entendi, né, galera? Complexo, Marquinhos, mas bom duelo. Bagual, agora você aprendeu como que me pega nível 1, né, mano? Só que agora no próximo jogo, Bagual, eu vou estar ligado que você vai fazer isso. Você vai estar ligado que eu vou estar ligado que você tá ligado que eu vou. Sei que eu sei que você vai fazer isso. Aí nós aí... Vou deixar pra te mostrar em game, viu, Bagual? Se você cair contra nós, aí eu te mostro. A ult do Diego não é igual a do pai que reseta quando mata com ela? Mano, aparentemente não, tá ligado? Tipo, é, mas não é. Eu tenho que matar o cara no R, aí pega. Mas se eu ultar e não matar no R, aí não pega. Mas se tiver uma alminha no chão e eu tiver sem R, eu pego a alminha do cara e eu tenho um R. É isso, né, galera? Pelo que eu entendi. Às vezes, mesmo sem ult, se eu pegar uma alminha, eu ganho a ult, tá ligado? Aparentemente é isso, mano. Pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi.